Eu não acreditei Eu não acreditei, eu não acreditei Corpo sujo enrolado Olho gordo pro seu lado Proteja o coração Eu não acreditei, eu não acreditei não Eu não acreditei, eu não acreditei não O menino tá perdido Sem o pai, o amigo Qual é a solução? Quando o velho não serve mais Esse corpo aqui já Já pensamos, lutamos É gale demais Eu não acreditei, eu não acreditei não Eu não acreditei, eu não acreditei não O menino tá perdido Sem o pai, o amigo Qual é a solução? Quando o velho não serve mais Esse corpo aqui já Já pensamos, lutamos É tarde demais Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri